Música Sei que não é fácil esconder Quando o sentimento é muito forte Não é fácil conviver Com o coração em risco de morte É tão difícil admitir Com o coração apaixonado Mas esconder meu sentimento É um erro, é um pecado Não tá fácil ficar Sem você aqui É tão difícil olhar ao meu lado Não te ver, te sentir Uma dor forte no peito Uma vontade de chorar Não sei se esse é o meu defeito Essa vontade louca de te amar É tão difícil admitir Com o coração apaixonado Mas esconder meu sentimento É um erro, é um pecado Não tá fácil É tão difícil ficar É tão difícil ficar sem você Essa vontade louca de te amar Não sei se esse é o meu defeito Essa vontade louca de te amar É um erro, é um pecado de te amar É um pecado de te amar É um pecado de te amar